Olá meus iluminados, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui no Fortnite pra mostrar pra vocês o modo novo do Rocket Racing o modo percurso veloz acho que traduziram de speedrun pra percurso veloz mas vamos lá, vamos entrar numa partida aqui, não encontramos uma partida nossa, mas tem 3 pessoas esse modo aqui funciona um pouco diferente do outro modo ranqueado nesse aqui a gente corre um mini percurso não tem colisão e o seu objetivo é fazer a melhor volta, ou seja você não precisa ficar muito se preocupando em tomar porrada e perder tua velocidade nem nada do gênero, a única coisa que você precisa se preocupar é correr direito, opa, o único problema é que esses percursos são cheios de armadilha, é assim, uma quantidade um pouco mais absurda do que o normal e do que o dos outros percursos e o que que acontece você tem, vamos lá concentra aqui um pouco, foi uma porcaria de primeira volta, mas tudo bem você pode fazer várias tentativas pra poder melhorar seu tempo a galera aqui não tá correndo muito bem pelo visto mas vamos lá outra coisa que não tem bucha aqui no começo, né já comecei mal minha outra, não sei se vocês repararam que ali apareceu um carro dourado é o meu carro, então esse é o meu melhor tempo até o momento porque eu também só fiz uma volta, não teria como não ser vamos lá, vamos tentar melhorar essa volta aqui agora um pouco o que? é foi um pouco estranho isso aqui, eu fiz, mas talvez eu tenha melhorado o tempo incrivelmente eu melhorei o tempo mas essa corrida aqui tá muito pouco disputada só tem um cara agora, o outro saiu é, isso aqui que eu fiz foi uma bela porcaria mas tá bom tá bom, tá bom, tá bom, ok incrivelmente eu ainda melhorei o tempo um pouco isso aqui foi uma porcaria eu tenho que melhorar o final desse percurso aqui que não tá muito bom agora eu estou sozinho, muito bom eu vou retornar pro lobby e vou procurar outra partida porque, né jogar com uma pessoa ou sozinho não é tão bom ah, agora a gente achou mais gente agora achamos mais pessoas aqui nesse, nesse modo essa pista eu ainda não corri, então não sei como é que vai ser vou esperar aqui pela esquerda tá, o objetivo aqui é bem simples pegar esses monte de pad parece que vai ser a melhor opção nossa, aqui é é bem difícil esse, hein rapaz é um modo focado muito em você otimizar a rota, né tipo, não que o outro não seja, mas esse aqui como é curtinho você não bate em ninguém depende mais do depende mais de você do que errei depende muito mais de você do que depende do de de bump aleatório porque esse jogo aqui no modo normal é muito bump às vezes, né será que eu pego esse aqui? esse aqui não vai dar não tá, vamos tentar mais uma vez aqui melhorar essa rota vou tentar ir pelo outro lado aqui que eu não testei da outra vez cara, esse aqui é muito mais rápido esse lado aqui é absolutamente mais rápido e eu errei o bucho aqui mas tudo bem eu acho que eu posso dar um eu acho que eu posso dar um como é que se chama? ô tá, eu acho que tem um momento ali que 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 acontece dá pra você descer e fazer um drift é melhor ficar em cima pra eu poder pegar errei o bagulho se eu tivesse que pegar aqui ia ser top errei de novo nossa senhora vou tentar por esse lado aqui que eu não testei ainda olha só cara aqui tem muito mais boost tá, eu melhorei o tempo mas ainda assim dava pra ter ido um pouquinho mais rápido talvez 25 dê pra pegar ainda tá 25 25 eu não sei se eu consigo melhorar esse tempo muito não o segundo tá com 29 ainda você não vai ter como melhorar seu tempo se você não fizer perfeitamente o que você envisionar na sua cabeça caramba difícil demais rapaz ô ô ô 24 24 472 beleza foi um bom tempo foi um bom tempo prorrogação gente ah tá o pessoal é uma das coisas que acontece é quando acaba o tempo o jogo não corta a sua corrida no meio ele deixa você terminar a sua volta então se tiver gente fazendo a volta no final depois que acaba o tempo você termina você tem que esperar mas é aí ó mais uma vitória aí ah inclusive eles deram esse carrinho aqui se você tiver ele no Rocket League lá é o Diestro esses percursos aqui comparado com os percursos normais eles são bem complicadinhos cara tem bem mais armadilha e tem muito negócio de você ir pra parede né apesar de que no outro também tem mas ao mesmo tempo esse aqui tem mais esse aqui eu já tenho uma rota venho por aqui faço um Drift fico de cabeça para baixo uso o Bush aqui pego esses dois Bush aqui e Vral 27 vamos ver é fiquei consideravelmente na frente do segundo vamos ver se dá pra melhorar esse tempo eu não sei se eu consigo melhorar esse tempo porque acho que esse não é muito diferente do melhor tempo que eu tinha pego da outra vez que eu joguei esse mapa eu realmente não consigo ganhar de mim eu tô muito na minha frente aaaah e eu eu não me passei a primeira volta tão boa que é difícil de você passar de ser mesmo nossa olha isso eu ainda tô na minha frente cara olha eu eu não vou passar meu primeiro eu fiz uma volta eu fiz uma volta e eu não consigo passar ela não adianta é melhor realmente é melhor eu usar o é eu tô correndo sozinho é eu acho que eu vou pra próxima né bom temos sete pessoas vamos ver se o pessoal não vai sair né será que eu jogo até perder uma partida aí bom pelo menos a primeira volta não vai ser a melhor agora eu lembrei disso aqui o que que aconteceu meu Deus do céu o que que aconteceu ali cara rapaz eu até detei pipa baixo eu não sei se melhor é por baixo ou por cima agora que eu vi o resto do mapa eu lembrei mas eu não sei se eu se a melhor rota não é por baixo porque eu costumo ir por cima eu pego esse boost aqui pulo pra cá passou um drift vamos lá pra tentar ir por cima errei eu acho que por baixo é melhor eu acho que por baixo é melhor porque é nossa aqui eu já caguei tudo né oi caramba é não precisa tá é um jogo é um modo muito estratégico né então o que que acontece ali você não precisa pular é só você deixar teu carro ir pra frente normal sozinho vamos ver se eu consigo ó ai consegui acho que eu vou por baixo é não peguei eu devia ter pego aquela ali ah agora eu caguei tudo agora eu caguei tudo eu solto apertei o botão muito cedo ah meu é o que que eu ia fazer ali tem um negócio que eu faço que é o seguinte as vezes quando eu sei que o o boost não vai ser rápido o suficiente pra me jogar pra cima eu faço isso aqui mas o meu mouse ele tá com um pequeno problema que as vezes o o segundo clique não tá funcionando o segundo clique o clique da direita não tá funcionando ah isso aqui é melhor hein errei errei o boost mas eu vou bater 29 bati 29 tá já já saiu todo mundo ah meu deus o pessoal eu não sei porque que as pessoas ainda jogam porque que vocês jogam velho vamos lá isso aqui foi melhor eu preciso pegar aqui errou opa essa aqui foi melhor hein peguei aqui peguei aqui é ah esqueci que eu tenho que ir por baixo por baixo tem um boost extra ali oh 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 bati o outro mas ao mesmo tempo poderia ter sido mais rápido se eu não tivesse feito a besteira de ter ido por baixo eu já tô correndo comigo mesmo eu vou tentar mais uma vez só pra ver se eu consigo depois eu vou pra próxima porque já quitou todo mundo essa vai ser minha melhor volta essa vai ser minha melhor volta tô sentindo essa foi minha melhor volta essa foi minha melhor volta eu falei pra vocês eu falei pra vocês seria bom jogar uma inteira sem o pessoal sair quando não bate o tempo né ah esse mapa já tinha ido é esse aqui esse aqui aquele aquele tempo de 27 segundos que eu fiz na primeira tentativa não vou bater nunca ah errei bom já não vou bater os 27 segundos cara tem um caminho por baixo cara tem um caminho por baixo eu vou testar o caminho de baixo eu posso pegar esse boost aqui e descer eu isso aqui foi uma loucura isso aqui aconteceu tá eu vou continuar só pra testar o caminho de baixo eu tô curioso às vezes é melhor tá o caminho de baixo definitivamente é melhor porque eu fiz tudo errado e eu bati 27 segundos nossa não se engane com aquele boost o caminho de baixo é melhor o que que aconteceu tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom boa 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 tá isso aqui foi bem interessante oh me passei me passei 26 eu não vou bater esse tempo nunca na minha vida eu não vou bater esse tempo nunca na minha vida 26.369 foi um bom tempo na minha vida skate Anthony Hawk ok acabou bom 20 nossa o cara quase bateu o tempo que maldito então é isso aí esse daí é um modo novo de speedrun do rocket racing se você curtiu o vídeo não se esqueça de deixar um like e agradeço muito por assistir e se inscreva se não é inscrito no canal e vejo vocês no próximo vídeo valeu tchau tchau tchau